Oi pessoal, tudo bom? Dando continuidade no vídeo do macacão que eu postei, eu vou deixar o link aí na descrição. Eu tô dando início a pintura em roupas, né? Ou tecido, a forma como vocês quiserem chamar. E eu já tava aqui no meio do processo, ó, pintando o desenho da Vice, tá? Esse desenho é uma referência do Pinterest e eu já tinha dado andamento nele, tinha pintado uma parte do vestido e o cabelo. Eu fiz o contorno dele, a marcação, com essa caneta da Estabilo, aqui. Ela é um tom salmão, tá? E a ponta dela é 0.4, tá? Então eu fiz a marcação com ela, porque na hora que você lava na máquina, toda essa marcação ela dilui e fica só a marcação da tinta, tá? Foi a melhor até agora que eu vim pra marcar. O lápis, ele mancha a pintura, então eu não gostei muito. E pra fazer a pintura, eu tava usando o pincel, mas o pincel tava ficando com um detalhe muito grosseiro e eu não gostei, tá? E aí agora eu tô usando esta caneta da CIS. É uma caneta que ela não tem mais tinta, tá? Ó, tanto se eu passar aqui, ó, não sai tinta. Ela tá seca. Então o que eu faço? Eu molho na tinta que eu vou fazer a pintura. Eu vou até pegar aqui... Eu vou procurar... Achei! O tom de pele da Alice, tá? É um tom salmão, tá? Tinta da Acrylex. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, rapidinho. Eu molho bem pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo. E aí eu dou andamento na pintura. Por quê? Tá vendo aqui, ó? Ela espalha bem. Ela não borra pra fora. E ela não fica um detalhe grosseiro na peça. Tá? Ela fica bem uniforme. E uma dica também é que é uma calça jeans 100% algodão. É vocês fazerem a pintura tipo esfumaçando, tá? Pra ela entrar na fibra do algodão. Tá vendo? Olha que perfeitinho que fica o detalhe. Aí agora, no processo, eu vou colocar no time-lapse pra vocês, tá? Acompanhar o processo. E é isso aí. Aí depois vocês deixam no comentário pra mim qual peça que vocês querem ver eu pintando aqui. Calça jeans, camiseta, short e o desenho também, tá? E o resultado final eu vou postar lá no meu Insta, tá? O processo e o resultado final da peça. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Pra quem tem curiosidade, eu também usei uma variação de tinta da Acrylex, que é da coleção Neon. Então, no meu entendimento, ela vai ressaltar os detalhes no escuro, né? E é isso aí. Eu dei um detalhe também à aquarela em volta da arte final, porque tinha algumas manchas ali na calça. Coloquei alguns pontos brancos. Deixei um trechinho aí da foto pra vocês verem. Obrigado por assistir e até a próxima. Deixa o like e coloque seguir. Tchau, tchau!